Na beirada do telhado é morada do coitelo Sanhaço tem pena verde, mora no pé de marmelo No galho da laranjeira, sabe a peito amarelo No braço dessa viola, mineiro de Montebello Quando eu entro no catira, os meus pés são dois martelos A onça mora no mato, só sai pra pegar o vitelo Os pés e moça bonita moram dentro do chinelo O rei e a rainha moram dentro do castelo Minha voz mora no peito, por isso que me acautelo Eu não canto no sereno, pela minha voz eu zelo Casamento é coisa boa, dois unidos por um elo Eu estou apaixonado, só agora eu me revelo Ela tem dois irmãos bravos, eu a manso e depois trelo Amanhã eu levo ela, antes meu cavalo eu selo A viagem é perigosa, eu arrisco e não cancelo Cinturão cheio de bala, levo faca e parabelo Se eu perder pro ferro, freio, pro pau de fogo eu apelo Meu dedo não tem juízo no gatilho quando eu relo A pouco do sangue quente é na bala que eu gelo Mineira, vamos embora que eu venço qualquer duelo